Olá! Galera, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Samuel, Estúdio KG. Deixa eu abrir aqui os comentários aqui na página. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Mega Tape. Só um minutinho que eu tô abrindo os comentários que eu não consigo acompanhar aqui do celular. Boa tarde a todo mundo que tá me dando oi. Deixa eu ver aqui. E aí, tudo bem, gente? Eu prometi pra vocês que esse ano a gente vai fazer diferente um pouquinho. Nos intervalos eu vou tentar entrar mais ao vivo aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tiago, você tem o contato meu aqui? Eu te passo, cara. Deixa eu só abrir aqui os vídeos que eu não estou achando pra variar os comentários aqui dos meus vídeos. Só um minuto. Vídeo ao vivo. Vídeo ao vivo. Transmissões ao vivo. Alô! E aí, André? Beleza? Vamos ver. Transmissões ao vivo. Achei. Achei. Achei o vídeo aqui. Legal, 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 legal. Vamos lá, então. Um por um. Vou responder todo mundo aqui. Estúdio KG, Samuel. Boa tarde. Matheus, boa tarde. Mega Tape, boa tarde. Fábio Rogério, boa tarde. JP, boa tarde. Ailton Neto, boa tarde. Josiel Nascimento, tudo bem, mano? Wilton Oliveira, olá. Matheus, beleza? Matheus Wallace, Bruno, tudo bem? Espaço Musical Alegro, tudo bom? Me vende essas guitarras aí? Ah, não, cara. Tiago, vou deixar contato comercial aqui pra você. Pra Master Mixing Master. Vou deixar aqui nos comentários. Boa tarde. Tudo bem, galera? Espera só mais um pouco a galera entrar aí. A gente já começa a conversar. Estúdio KG. Meu contato tá aí nos comentários. Deu pra sacar aí? Conseguiram ver? Tem dois telefones. Um que é o WhatsApp, que vai direto pro Gabriel. E o daquele estúdio fixo. Boa tarde pra Minas Gerais. E aí, galera, tudo bem? E aí, Alcione. Ivan Ascioli. Ivan Ascioli. Desculpa, tudo bom? A internet tá ajudando hoje. Porque nos últimos vídeos tava meio zoado, né? Hoje eu prendi o telefone melhor pra não cair também. Matheus Wallace, fala sobre compressor e como usá-los. Matheus? Em que instrumento, Matheus? Opa! Será? E aí, Tatá? Beleza? E aí, DJ? Beleza? Toma dislike. Wilton, pega meu telefone que eu coloquei aqui. Contato comercial. O Gabriel vai te ajudar com o orçamento. Vamos lá, vamos conversar. Não sei, cara, se a energia vai acabar hoje. O mega tape. Tomara que não. Mas acho que não, porque aquele dia tava chovendo muito. Hoje tá tranquilo. Faço esporte pra rádio. Já fiz bastante, sim. Usar compressor. Alguém perguntou sobre usar compressor. Eu precisava saber em que. Mais ou menos tem mil e uma maneiras de usar compressor e... Na guitarra, cara. Depende. Guitarra limpa ou distorcida? Porque guitarra distorcida geralmente já tá distorcida, já tá comprimida. Não tem porquê, né? Compressor em guitarra limpa. Talvez segurar alguns picos e tal. Eu uso um... Um... Compressor... Um Joy Mic. Mas eu uso um ataque bem... É... Rápido. E um release bem rápido. Só pra segurar alguns picos na gravação só. Só isso. Não tem... Não tem muito segredo. Na voz, cara, eu tenho... O DJ, você já viu aquele vídeo que eu coloquei aqui sobre gravação de voz? Lá eu explico como é que eu tô usando os compressores. Eu uso dois compressores pra voz. Geralmente um mais lento e um mais rápido pra pegar os picos. Mas tem... No canal. Aí se tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui nas lives que eu te respondo também. Mas... É... Geralmente... É um LA2A. Acho que esse aqui dá pra vocês verem. E esse 1176 aqui. Caio Gimenez. Eu vou fazer um novo baile ensinado por EK Music. Lançar música nova. Só porque eu tenho vontade, né, cara? Tenho vontade mesmo. De fazer esse projeto de novo. Wilton. Já passei esse telefone pro Gabriel. Ele vai te ligar, tá? Line Brasil Music. Gostaria de saber sobre o lex com o reverb? Claro. Pode perguntar. É... Mais especificamente o que você precisa saber. Laudemir tem uma pergunta muito boa. É... Laudemir Mourão. Qual o motivo de usar compressão paralela se já foi comprimida? É o seguinte. Do jeito que eu uso, tá? Laudemir. Não é regra, mas é o jeito que eu uso. É... Quando eu comprimo voz, eu comprimo não pra achatar. Eu comprimo só pra segurar numa faixa dinâmica que eu quero. Não necessariamente ela vai estar quadrada. Ela vai ter os picos dela, mas ela vai estar... Os picos vão estar controlados. A compressão paralela, quando eu faço, eu geralmente uso um fetso. Porque o fetso ele distorce mais. Então eu... Aí sim, no fetso eu deixo ele quadrado, extremamente comprimido e distorcido. E se eu tenho uma mix que tá muito... Tem muita bateria, muita guitarra distorcida e a voz não tá cortando. Eu venho com essa compressão paralela, distorção paralela. E vou colocando até eu sentir que a voz cortou na frente da música. Não necessariamente você vai escutar uma compressão paralela. Mas você vai escutar a voz vindo pra frente da música. Tá? Enquanto eu ainda tenho aquelas... Aquelas variações dinâmicas. Então essa compressão paralela eu uso só pra empurrar a voz um pouco mais pra frente numa mix que tá muito densa. É pra isso que eu uso, tá? Tomara que tenha te ajudado. Se ele é o melhor reverb? Eu acho que não existe o melhor reverb. Eu gosto muito do Lexicon. Eu uso dois. Eu uso o 480. E eu uso o PCM70. Que também tá no vídeo lá que eu explico os periféricos da mesa. Mesa e periféricos. Eu gosto demais. Não sei se é o melhor. Aí é relativo, né? Tem gente que gosta dos bricasts. Eu acho demais também. Eu gosto muito de Lexicon. Acho que é difícil errar com o Lexicon. Estúdio Servirei. O que você acha de usar de simulações de guitarra? Simulações de guitarra ou de amplificador de guitarra? Vamos ver. Ah, tá. De amplificador de guitarra? Eu... Por mim, ok. Tem Camper. Tem o Camper. Tem o XFX. Tem os plugins. A minha opinião, desde que você não esteja gravando algo que realmente... Por exemplo, uma banda de rock. Algo que sabe que a guitarra é a raiz do som mesmo. É a essência do som. Ok. Mas se for uma banda de rock e tal, eu prefiro ainda microfonear um amplificador. Sentir o ar do falante. É... Pra mim é diferente ainda. Mas... Totalmente... Ok. Usar simulador. Ainda mais hoje que estão perfeitos. Rádio Nova Esperança. Emil Chaieb. O que você usa pra deixar o áudio mais quadrado? Bem mais definido. O que seria mais quadrado? É... Me explica pra... Pra eu... Pra eu entender. Tá travando, galera? Tá travando mesmo? Tô vendo aqui nos comentários que tá travando. Tá travando pra todo mundo o áudio aí? O vídeo? Tô esperando vocês responderem se está ou não travando. Tá legal aí, Daniel? Legal. Beleza, beleza, beleza. Estúdio Servirei. O que você pode nos falar sobre equalização tonal? O que seria equalização tonal? Equalização, eu sei. Tonal... Eu não conheço essa palavra por enquanto. Beleza, bastante gente falando tá ok. Então, ótimo. Ah, tá, entendi. Eu uso... Bem... Definição... Eu uso compressão mesmo. A Rádio Nova Esperança. Respondendo a Rádio Nova Esperança. Eu uso compressão mesmo. Geralmente dois compressores. De novo. Um bem devagar. Pra dar aquela arredondada no som. E um mais rápido pra pegar os picos. Esses dois juntos. Você consegue comprimir mais. Sem escutar tanto os artifícios da compressão. Fica mais na frente. Equilíbrio tonal. Depende... Estúdio Servirei. Depende muito... Da fonte do que vem. Por exemplo, se o áudio tá muito bem gravado. Provavelmente não vai equalizar. Ou vou puxar um agudinho. Pra entrar na mix. Pra fazer mais sentido com o resto da mix. Se não tiver bem gravado. Aí sim, a gente vai ter que fazer equalização corretiva. Corretiva, né? É... Pessoal faria equalização corretiva. Não tem... Não tem... Não tem uma regra, tá? É... Cada caso é um caso. É difícil falar isso pra você. Porque... Eu não tô escutando o áudio aqui. Entendeu? É... Acho que é o máximo que eu posso te falar sem estar escutando o áudio. Que você tá trabalhando. Ahn... Romulo Torres. Já ocorreu de perder uma track e ter que montar o áudio de forma sintética pra salvar uma produção? Como você cuida dos seus backups? Não, não. Nunca ocorreu de eu ter que montar o áudio de uma forma sintética. Já aconteceu de eu perder. Mas eu tenho... Ahn... Quatro HDs de backups aqui. Cada um fazendo um backup diferente. E mais o backup na nuvem. Então, sempre que dá alguma coisa ruim assim, eu consigo recuperar. Porque tem muito backup. Acho que cada HD são quatro teras de backup. E mais backup ilimitado na nuvem. Qual nuvem eu uso? Eu uso essa aqui. Deixa eu ver. Qual que é o nome disso aqui? Deixa eu olhar. Crashplane. 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 Você dispensa o metrônomo depois que a bateria já tá gravada? Depende, John. John Suna perguntou. Depende da banda. Depende da banda. É... Às vezes sim, às vezes não. Se a banda estiver muito bem ensaiada, muito bem... Já forem músicos experientes, sim. Se não, eu deixo o metrônomo até o final. Emile, fala um pouco sobre sua trajetória, certeza? É... Vou... 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 Resumir bastante porque... É... 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 Eu não sou tão assim... Tem bastante coisa. Eu vou fazer 34 anos agora, dia 1º de fevereiro. Eu comecei a tocar com 11, 12 anos. Guitarra, violão, depois fui para outros instrumentos. Com uns 20 e poucos anos, já tinha várias bandas. Com 22, 23, acinei com gravadora. A gente fez bastante sucesso até. Quando eu tinha 29 anos, a gente foi fazer um show em Maresias e eu sofri um acidente. Eu já produzi muita banda de amigo meu e tal. Aí... Sim... Fazia tempo já. Eu estou resumindo bem, tá? Mas uma... Algo que mudou bem a minha vida. Quando eu tinha 29 anos, eu sofri um acidente no mar. Mergulhando e eu quebrei o pescoço e fiquei tetraplégico. E... E aquilo lá mexeu bastante comigo porque eu tive que fazer cirurgia, quebrei a C4, 3 vértebras. E não tinha... Não tinha muita previsão de recuperação, enfim. Foi bem traumático, mas graças a Deus meus movimentos começaram a voltar. Mas durante esse tempo que eu fiquei parado, sem muito movimento e tal, em mãos e tal. Eu queria fazer música, mas não dava porque eu não conseguia tocar, não conseguia fazer nada. Eu comecei a programar e foi aí que eu entrei de cabeça em música eletrônica. E assim, estudava 10, 12 horas por dia. Porque também não tinha nada pra fazer. Não dava pra levantar da cama, não dava pra mexer muito. Ficava na ficha do computador programando. E eu aprendi tudo que eu sei assim. E... Nessa época também já calhou de eu... De eu... De eu... Tá produzindo muito, muita gente mesmo. E as coisas foram naturalmente. A banda foi ficando um pouco... É... Já tava... Assim... O cenário do pop rock já tava meio ruim. E... Muita gente querendo me contratar pra produzir. As produções que eu tava fazendo tava dando certo. Tava... Tavam fazendo sucesso em rádio e tal. E daí pra frente foi. Eu me recuperei. Muita pouca sequela. Ahm... E aí não parei mais. Trabalhando assim. Mas... Produzindo... Faz os... Sei lá... Desde os 20 anos. Então, os 14 anos já. Isso bem resumido. É... Você costuma usar o que na sua sequência na cadeia de Master? Ah... Tá. Legal. Eu uso primeiro um EQ Midside. Depois eu uso um pouco de... Equalizador normal. Geral. É... Cada caso é um caso. Não vou usar tudo isso de uma vez. Mas é a cadeia de sinal. Ah... Depois um... Um estéreo... Alguma coisa pra... 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 Controlar o estéreo. De frequências separadas. Depois um compressor se precisar. E depois o limiter. Megatepe. Explica sobre compressão 1x1, 4x1, etc. Ahm... É um assunto... É um assunto bem... Extenso. Mas dá pra falar um pouco sim. Vamos pegar, por exemplo, o... O... O 1176. Que ele tem... 4x1. 8x1. 12x1. E 20x1. Tá. 4x1. É... É a compressão que eu uso 90% das vezes. Porque ele é mais transparente. O Ni dele. É mais... Ele não é tão Hard Ni. Você não escuta tanta compressão abaixar. Ele é mais um Soft Ni. E eu acho que pra uma compressão mais natural. 4x1. 3x4. 4x1. É legal. Quando você chega a 8x1 lá no caso. Você tá comprimindo bem ainda. Mas ainda é ok. Qualquer coisa acima de 10x1 já é limiter. Já é considerado limiter, né? 10x1. 20x1. O que muda no 1176 é que cada... Tô dando exemplo do 1176. Mas o que muda é que cada taxa de compressão... O Threshold dele também muda um pouco. Porque ele é esquisitão assim. Nesse... Nesse... Nesse quesito. Mas eu adoro esse compressor. E aí já é limiter. Quando você tem um compressor que tem uma taxa de 1x1. Ele não tá comprimindo teoricamente. O que você tá usando mesmo é o som do compressor. As vezes o som do transformador. Ou de válvula. Se ele for válvulado. É mais a característica de som dele. 1x1 você não tá comprimindo nada teoricamente. Qual filtro de linha régua de energia você recomenda pra home studio? Eu uso aqui, cara. Eu tenho um bem legal. Eu tenho dois da Unil aqui. E tem uma marca bem legal. Deixa eu ver aqui. Qual que é? GPA. GPA. G. P. A. Que é uma bem legal também. Que vem com as luzes do rack. E é bacana. Antônio. Você acrescentou mais alguns periféricos depois daquele vídeo? Sim. Na verdade eu troquei, cara. Eu coloquei um Avalon. Eu não tô mais usando aqueles Ureis. Os LA-4A. Eu coloquei um Avalon 747. No lugar deles. Tem um Draumer de Esser também. Tô olhando aqui pra te falar. Tô usando o Tsi Electronics Finalizer. Também é novo. Tem mais um Avalon 776. Um... É... Um par de press Vintech. Que eu gostei bastante. Bastante coisa. Um Transient Designer SPL. Tem um da Rage. Um da Série 500. Que dá pra insertar pedal. Na mesa. Pedal de guitarra. Ou qualquer coisa que seja... É... Menos 20 dB, né? E um Dimension D. Que é um Boros. Bem bacana. Isso aí eu acrescentei sim. Faça uma... João Marcos Oliveira. Faça uma live. Qualquer dia. Quando a gente estiver gravando. Vou fazer, cara. A gente começou aquela música com a Lu. Lá. Essa semana. Semana passada. E essa semana. A gente já vai fazer uma pré-produção dela. E já vou fazer a live também. David Ribeiro. Você recomenda algum livro. Em inglês ou português. Sobre música. Produção musical e tal. Ah! Eu tenho uns aqui. Deixa eu te mostrar quais eu já vi. E gostei. Pera aí. Esse aqui são alguns que eu já li. E tem outros em casa que eu tô lendo ainda. Esse aqui é legal. The Music Producer's Handbook. É bacana. Bob Elzinski. Esse cara é muito bom. A didática dele é muito boa. Eu gosto bastante dele. Eu li esse também do Bob Elzinski. Que chama The Ultimate Guitar Tone. Que é legal pra caramba. Esse livro é muito bom. Recomendo. E esse cara aqui que eu sou fã. Alan Parsons. Pra quem não sabe. Ele trabalhou com os Beatles. E foi engenheiro de som do Dark Side of the Moon. Pink Floyd. Art and Science. Alan Parsons. Muito bom esse livro. Tem esse do Hal Leonard. Também que é legal. Microphones and Mixers. Hal Leonard é a empresa que distribui. Falei errado. É do Bill Gibson. Esse livro eu gostei. Esse livro é demais. O The Bruce Sweden Recording Method. Esse cara aqui é o engenheiro do Thriller. Do Michael Jackson. Muito bom. Tem esse aqui também. The Recording Engineer's Handbook. Isso aqui é legal. Às vezes pra tirar alguma dúvida no meio da sessão. E esse aqui que eu gosto bastante também. Analog Recording. Que é gravação em analógico. São alguns que eu tenho aqui. Que eu gosto bastante. Que eu já li. É uma pilha de livro. E tem o triplo disso lá em casa ainda. Pra eu ler. Eu amo ler essas coisas. Deixa eu voltar lá. Eu tô lendo um da Silvia Messi. Que é muito bom. Mas eu esqueci o nome agora. Vou voltar. É muita pergunta gente. Fudeu. Eu não tô falando nem português. Vitor Brits. Emil. Quantos dB de variação em tracks de vocal que é aceitado? Pra saber se eu não estou comprimindo de mais ou de menos. Cara. Depende muito. Por exemplo. Se for uma. Depende da mix. Se for voz e violão. E você quer uma balada. Se quer uma coisa mais solta. É uma coisa. Mas geralmente mix de pop cara. Por exemplo. Rock e pop. Que aquela puta pressão. Você não vai ter quase nenhuma variação de. 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 Dinâmica de voz. Vai estar bem comprimido. No final das contas. Mas vai depender muito do. Do tipo de música. Se for um jazz. Bem mais solto. Vai depender demais cara. Estúdio 40. Oficial. Quantas guitarras tem aí cara. Vixe. Acho que 16 ou 17. Tá ruim de acompanhar a live. Por que? Tá travando aí mano. Você faz análise online de mix mano. Faço. O que muita gente não sabe. Porque também não divulgo tanto assim. É que eu faço consultoria assim. Online. Por Skype. E presencial também. Muita gente vem aqui. Passar uns dias comigo. Mexer na mesa. Nos. Periféricos. Gravar. Ou mixar alguma coisa aqui. Na mesa. Usando tudo isso. Isso acontece bastante aqui. Qual o volume loudness padrão. Eu. Para mixar. Eu. Para mixar. Suas masters. Ou manda para alguém. Se faz. Qual setup. Você usa. Depende muito do. 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 Do setup. E do. Do cliente. E do orçamento. Setup não. Do cliente. Do orçamento. Eu uso muito. O. Thiago. Terra. Que é um cara lá. Da Itália. Ele tem uma master muito boa. Ele. É muito bom. Para masterizar. Eu uso. Caio. Norcia. Que é muito bom. Que é de São Paulo. Quando tem orçamento. Quando o cliente não tem orçamento. Eu faço a master também. Sem problemas. Aqui. Gosto muito do resultado também. O legal de você ter um engenheiro de masterização. Para fazer o seu trabalho. Não é necessariamente que ele vai fazer uma coisa que você não saiba. É uma segunda opinião. Entendeu. É uma. Outro ouvido. Outra pessoa. Escutando em outras referências. Em outra sala. Também. Boa. Entendeu. Então é uma segunda opinião. Que isso para mim é muito valioso. Tá. Então é. Isso para mim é. É mais. É o mais importante. Mega tape. Mano. Eu vi uma mix de um cara. Aí o cara tinha uns 30 plugins em cada track. Isso é normal ou relativo. Por isso que embola a minha cabeça. Geralmente quando eu estou treinando eu uso muito pouco plugin. Cara. É relativo meu. É muito relativo. Eu. Eu. Quando eu estou gravando com a mesa assim. Eu quase. Praticamente zero plugins né. Quando eu faço em the box cara. Eu tenho sei lá. Uns 3 plugins por canal. No máximo. No máximo. Eu. Eu. Ainda. Ainda consigo. Na minha cabeça. Ouvi que. Quanto mais plugin eu coloco. Mais o som começa. A degradar. Sei lá. Mas é só a minha opinião isso. Alex Vieira. Você tem algum gravador de rolo? Não cara. Não. É. Não. Hoje eu acho que não vale mais a pena. Assim. Custo benefício. Apesar de ser legal. Mas o custo benefício. Não vale muito a pena. A única coisa que eu tenho de fita. Hoje é delay de fita. Que eu. Que eu gosto. Matheus. Jim. Qual pré você usa. Ou você usa o amplificador para gravação de baixo. Eu uso os dois. Eu uso um DI. E o amplificador. O pré para baixo. Eu gosto do Money Vox Box. Eu acho bem legal. Qual o Rádio Nova Esperança. Qual a pergunta. Deixa eu ver aqui. Gente. É que assim. As perguntas vão passando. E as vezes. Passa matido algumas. Eu não consigo responder. Tá. Você já trabalhou com estilos de música eletrônica. Como Tecno. Deep. Já cara. Já. E continuo trabalhando. Adoro música eletrônica. Tudo. Eu adoro programar. Sintetizador. Adoro. Adoro mesmo. Gosto bastante. Qual compressor que você usa. Para guitarra bem distorcida. Arthur Melo. Nenhum. Guitarra distorcida. Não precisa de compressor. Porque ela já está comprimindo. A distorção já é uma compressão. No máximo. Um fetso. Ou algum compressor. Para dar um timbre. Mas não para comprimir. Estúdio KG Music. Quem é essa live. Vai ficar salva. Vai sim. Vai sim cara. Giliard Alberto. Mano. Qual é a tua ligação dos seus periféricos? Não entendi a pergunta cara. Como assim? Qual é a ligação? Cada dia é uma ligação diferente. Eu posso fazer na Pet Bay. Ligar qualquer coisa aqui. Em qualquer lugar. Então. David Ribeiro. Legal. Vou ver esse do Jimmy Couch. Aí. Esse livro. Eu sempre estou atrás. Vou dar uma olhada. Luz verde. Luz verde. Pode ir perguntando galera. Que ainda tem um tempinho aqui. Tchau. 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 Se puder, fale sobre seus bass traps, Jefferson Cara, não tem muito o que falar No canto da sala tem os bass traps Eu comprei eles Não, na verdade O engenheiro que fez a acústica da sala Fez e colocou Mas bass trap não tem muito segredo Se você colocar Na internet aqui É bem fácil de achar, cara E de fazer também, se não me engano Gabriel Caetano, quanto tempo em média Pra fazer o mix de uma música Não contando a edição Se a mix já estiver preparada Certinho, já estiver espalhada na mesa Uma hora por aí, uma hora e meia Osias Lima Quais plugins você aconselha Pra usar Pra distorção de guitarra, cara? Cara, eu uso o simulador da Waves O Logic, se você usar o Logic Tem bastante coisa legal dentro dele Mas a Waves tem um pacote disso Que é bem bacana Estúdio de quanto é Você adquiriu os periféricos na gringa? Sim Se sim, poderia indicar algum fornecedor Cara, eu compro lá E mando entregar aqui E rezo pra Alfândega deixar passar Às vezes tem que pagar Imposto Como é feita as ligações Eu ligo Um equipamento no outro Então É tudo por esse painel aqui Que chama Pet Bay Eduardo Eade Obrigado, obrigado Eduardo Valeu Arthur, quanto por alto custou Seus equipamentos Incluindo os instrumentos Cara, eu não sei Porque faz Sei lá Uns Quinze anos que eu tô Comprando tudo isso E O que eu sei que O que mais custou Não foi nem dinheiro, cara O que custa mais é É abrir mão Das coisas que eu poderia Ter Poderia estar com um carro melhor Um apartamento melhor Muita coisa melhor Se eu não tivesse gastado tudo Aqui, né? Mas isso aqui é a minha vida É a minha prioridade Então Assim Não faço contas De quanto tem aqui Mas Com certeza não é pouco Mas Não tô preocupado A minha única preocupação É dar o melhor possível De resultado final Pro meu cliente Então Eu não faço conta Até pra que Eu não quero ficar deprimido Depois Vamos ver Vamos ver Adriano Joaci Falando de plugins Será que existe Alguma diferença Entre plugins originais E o mesmo E o mesmo Sendo plugin pirata Acredito que não Adriano Mas Cara Fala de novo Plugin tá tão barato Meu Eu não acho certo Normalização de áudio Não tem mais vantagem A não ser que você esteja Basterizando algo Pra tocar na pista Que você precisa Sabe De um RMS alto Beleza Mas assim Pra streaming Essas coisas Hoje eu não acho Que seria Grande vantagem Mais Valeu Estúdio Servirei Um abraço Obrigado por participar Daniel Oliveira Cara Poderia dar uma rápida Explicada Sobre Patch Bay Qual a marca Que você usa Qual cabo Você usa Entre outras coisas Que você achar Interessante de falar Cara O Patch Bay Que eu uso Ele vem com a mesa Não é um Patch Bay Separado Faz parte da mesa É uma mesa De gravação de estúdio Ele vem separado Os cabos Que eu uso Geralmente São Mogami Ou Planet Waves São esses Bantans aqui Esse aqui Deixa eu ver Esse é Planet Waves Não sei se eu vou focar Não tem Muito segredo A mesa Vem com o Patch Bay Dela Tá tudo ligado Conectores atrás Por baixo do Patch Bay Nos racks E nos Tailines Das salas E é isso É bem simples Na verdade Patch Bay Não tem muito segredo Só se tiver alguma dúvida Específica Manda aí Que eu falo Mas Patch Bay É bem Bem Você olha Você bate o olho Aqui Se você sabe um pouco De Patch Bay Você vai saber Ah tá Beleza Entendi Você já sai ligando Lucas Fala um pouco Sobre como Você entrou no mercado É Eu acabei de contar aqui Lucas Dá uma voltada aqui No vídeo Que eu contei Um É Fiz um resumão Felipe Pinheiro Vou deixar o contato Aqui pra você Beleza Acho que aí Você vai conseguir Sacar Fala lá Com o Gabriel Ele vai Ele vai Ou deixa o telefone aqui E eu passo pra ele Não Pera aí Que eu passei o telefone Errado aqui Rap 10 Só um minutinho Pera aí Passei o telefone De um cara Que não Era pra passar Deixa eu ver Se eu tenho aqui Aqui ó Até hoje Eu não sei Felipe Pinheiro Ó Tá aqui O telefone Contato comercial Agora tá certo Vamos ver Que a mesa está ligada Felipe Cérpolo Mano Fala um pouco Sobre a afinação De voz Vou responder Afinação de voz Se é legal Tirar todo o vibrato E como você faz Não cara Afinação de voz É Eu procuro fazer O mínimo possível Procuro Tirar o máximo possível Na gravação Do vocalista Mesmo que demore mais Ou fazendo os comps Dos takes E usar o mínimo possível Não tiro Vibrato Também não coloco 100% no grid As notas Eu vou de ouvido Mesmo Eu vou afinando Porque eu acho Que eu quero Uma voz natural A não ser Que eu queira Um efeito De alto tune Mesmo É outro É outro papo Mas eu faço O mínimo possível Para convencer O ouvinte De afinação Eu não saio colocando Tudo no grid Nem nada Nem tiro vibrato Nem nada Eu conserto só O que precisa ser Consertado E o mínimo possível Obrigado você Felipe Valeu Alguma dica simples Para dar profundidade Na bateria Hum Tirando o reverb Eu gosto muito De compressão paralela Na bateria Eu acho que dá Aquele movimento E dá uma E dá uma Profundidade Que o reverb Não dá Se você Se você Souber Usar É uma profundidade Que soma Com o reverb Eu gosto bastante É de novo Muita pergunta Muita pergunta Eu estou pegando Algumas aqui Que é fácil De responder E rápido Porque tem perguntas Aqui Por exemplo Do Matheus O que você acha De grande parte Das músicas Hoje estarem Muito parecidas Em seus arranjos E cada vez mais As bandas Estarem perdendo Sua identidade musical Isso deu um assunto Cara Dá duas horas De conversa Então É difícil Acho que é melhor A gente separar Tópicos Para a gente Falar disso Diego Diego Stable Legal Emil Você parece ser Um cara novo Obrigado Fazer 34 E já com muita experiência E um bom gosto Obrigado Você acha que é importante Fazer uma seleção Com uma pessoa diferente Que fez a mix Eu acho o ideal Na verdade É o ideal Para mim É o ideal Quando usar João Licorine Quando usar Microfone dinâmico Para gravar voz Eu gosto Do microfone dinâmico Quando a pessoa Tem um volume De voz Muito alto Que geralmente Distorte-se a cápsula Dos condensadores Aí sim Eu gosto O SM7 É genial Para gravar voz Ele é um som Mais durão Mas eu gosto Muito dele É Share SM7 Jackson DHR Qual a melhor Qual a melhor Maneira de fazer Um alto-tone bom Na minha opinião É o que eu acabei De falar Mexe o mínimo Possível Não coloca tudo No grid Vai de ouvido Não 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 acredita Em tudo que você Está vendo lá Vai de ouvido Porque se você Coloca tudo no grid Eu acho que às vezes Você perde um pouco Da característica Do cantor Então é melhor Você ir Sutilmente Só no que precisa Ser mexido Mesmo Arthur Martins Qual o seu real intuito Em estar compartilhando Informações tão valiosas E muito obrigado Por isso Imagina Arthur Cara O meu Real intuito Mesmo É passar Tudo aquilo Para vocês Já pronto Tudo aquilo Que foi um saco Que ninguém me falava Entendeu Eu tive que descobrir Tudo sozinho Que não foi ruim também Mas foi um putador Aprendizado Mas assim O que der para Passar para frente Eu acredito em Passar a informação Para frente Eu não acredito em Segurar a informação Só isso Cara E acabo Divulgando meu trabalho Um pouco também Mas Não estou ganhando Nada com isso Essas lives São tudo de graça Os vídeos São de graça Tem muita gente Me pedindo Aulas mesmo Abrir um canal De aulas pagas Com conteúdo Mais Profundo ainda Por mais que você Ache Que Essas informações São valiosas Eu agradeço Mas dá para Aprofundar 20 vezes ainda mais Cada tópico desses E acho que é isso Que eu vou fazer Com essas aulas Fechadas Então Não vou parar o canal Vou continuar fazendo o canal Adoro fazer o canal Adoro ter essa Trocar essa ideia Com vocês Mas O canal continua normal Mas eu acho que eu vou Já recebi alguns convites Algumas plataformas Para fazer E estou Estudando Mas é isso Eu gosto de Compartilhar a informação Sempre aprendo alguma coisa também Eu acredito nisso Acredito mesmo Cada caso É um caso Mas qual o processo Gagóis Qual o processo Você geralmente Usa ao criar arranjos Você faz junto ao artista Você pega uma base Com o artista Prefere criar sozinho Cada caso É um caso Gagóis Geralmente o artista Está aqui A gente lançou agora Por exemplo Rafael Piech Teu gingado O single dele Isso aí Eu fiz com ele Aqui na sala Às vezes o artista Fala assim Olha Faz o que você acha Que é legal Que o mercado está pedindo Eu vou e faço Aí ele dá Alguns feedbacks Não tem Não tem muita regra não E por isso que é legal Cada dia É É É imprevisível Eu gosto disso Megatepe Existe alguma regra De pano na bateria Já ouvi dizer Que o cymbal Tem que ser 65% Outros falaram Não tem regra nenhuma A gente faz arte Não tem regra A regra É assim Está soando legal Está interessante Está dando um sentimento Na música Está somando para a música Ótimo Não está Vamos tentar outra coisa É a única regra Não tem regra Eu acho muito perigoso Isso de ficar Decorando regra Porque Quando você Acha que alguma coisa É regra Você fica assim De repente Você está perdendo Coisas que podem ser Interessantes para somar Não tem regra Nem o que eu estou falando Para todo mundo aqui É regra É só a minha opinião Não sigam a risco O que eu estou falando Sigam assim Peguem isso como ponto de partida E desenvolvam coisas O seu gosto a partir daí Mas só usem como ponto de partida Não usam o que eu estou falando É como regra Porque não é também Não sou o dono da verdade também Paulo Roberto Você pretende fazer algum curso futuramente? Então Paulo Acabei de falar Além do canal Eu acho que a gente vai fazer uma plataforma Com cursos É Bem mais profundos E eu também faço os cursos presenciais Onde as pessoas vêm aqui Passam os dias comigo Aqui no estúdio E a gente grava Mixa Masteriza Faz bastante coisa junto JacksonDHR Você cria beat de rap? Vários, cara Adoro Megatepe Geralmente metade Que tipo de pano? Eu acho que você está Você está falando Depende da música Geralmente 100% O LR Geralmente no meio do caminho Imagina, Arthur O que é isso? Matheus Wallace Qual o melhor microfone Para gravar guitarra? Cara Para você não errar Um SM57 da Cher Para você não errar Mas tem várias E várias posições Vários posicionamentos De microfone também Estúdio KGM Music Quanto tempo você demorou Para ter todo esse equipamento? Bom 20 anos 21 anos Por aí Desde quando eu era criança Eu já comecei Criança 12, 13 anos Já comecei A pegar firme nisso Audio Curso digital Bruno Silva Você acredita de que fato O microfone muda A sonoridade do instrumento Ou a caixa O instrumento O músico Soma mais o trabalho Deixa eu ver se eu entendi Primeiro é sempre o músico Não é o É assim Você quer mudar o som Da bateria Drasticamente Muda o baterista Primeira coisa Ou o guitarrista Então o que for O som O músico É o mais importante Depois é microfone Instrumento Mas o músico É sempre o mais importante Não Mega tape Então posso Por boom 100% R Caixa 100% Não Aí você também Me ferra Rádio Nova Esperança O nome do equipamento Se chama Pet Bay Dá pra comprar separado Mas esse veio junto com a mesa Limid Inteligência digital Parabéns Emil Obrigado Compartilha um pouco Da minha trajetória Se você voltar depois Esse vídeo lá Eu dei uma Eu dei uma Passada por cima Hoje mesmo Daniel Oliveira O estúdio aqui em Bauru Interior de São Paulo Você viu Que eu falo Interior Jefferson Jefferson Ferreira Santos Você pode comentar Sobre os valores Que você usa De ataque Release Para caixa Bomba e voz Nas músicas Pop Rock Não posso comentar Jefferson Porque eu nem olho Números Eu Eu viro o botão Até eu escutar Que eu quero Mas Geralmente Para tirar punch De elemento percussivo Você vai querer Um ataque mais devagar E um release rápido Tá E voz Se você ver O vídeo de gravação De voz Eu tenho dois compressores Um LA2A Que ele é mais devagar E um 1176 Que ele é mais rápido Só para pegar os picos Dá uma olhada No vídeo de gravação De bateria E o outro de gravação De voz Você vai entender Melhor o que eu estou falando Acho que você vai curtir Jamelmos Primo Ou brimo Tudo bem O que é mais difícil Não ter dinheiro Para investir no estúdio Ou Ter o dinheiro Assumir essa situação Perante todos os familiares Etc Que você estará Fazendo um singelo investimento Cara Já passei pelas duas situações Não ter dinheiro E depois ter dinheiro Assim Depois que eu tinha dinheiro Eu não precisava Dar muita satisfação Para ninguém Então Todo mundo me achava louco Me acha louco até hoje Para gastar dinheiro com isso Mas Então Sim Trabalhando dinheiro vem Demora Não é rápido Mas trabalhando vem E aí Você tem que ver Na hora que você estiver com o dinheiro Se você vai ter Sangue frio Para gastar Nessas coisas Que ninguém vai entender Por que Só você É difícil Gente É muita pergunta Então Estou passando Estou vendo O que dá Para responder Mais rápido Tem gente perguntando Qual o estilo de música Que eu mais gosto Que me trouxe O som que eu gosto Para produção Eu gosto de música Eu não separo muito Por estilo musical Eu gosto De Slayer Eu gosto De Metallica Eu gosto De Pink Floyd Eu gosto De Anitta Eu gosto De Funk Cara Eu gosto De David Guetta Eu gosto Quando eu falo Eu gosto Eu gosto mesmo Eu escuto E acho muito interessante Sabe Eu gosto De Taylor Swift Eu gosto De Van Halen De Purple Eu gosto De música Eu procuro Me livrar dos rótulos É música Para mim É música Se me faz Sentir bem Ou se faz Alguma coisa Comigo Eu gosto Entendeu Então Eu gosto De tudo Praticamente Vários Estilos de música Vários Eu gosto De Nora Jones Eu gosto Cara Eu gosto De Raul Seixas Eu gosto De muita coisa Gente Eu gosto De música Você usa Algum simulador De instrumentos Para gravar Mateus Não Só Sintetizador Sim Sintetizadores Eu uso Simulador Fora isso Não Luiz TC Emil Fala um pouco Sobre o C12 Acho que ele está Se referindo Ao AKG C12 Microfone E que você acha Que ele tem De características Que fazem você Escolhê-lo Em uma gravação Por favor Eu acho O C12 Muito natural Muito Assim Transparente Você coloca Na frente De alguma coisa Ele dá Aquele som Mesmo Sem colorir Muito E eu gosto Dele muito Em voz Feminina Porque Voz Feminina Tem a Quando você coloca Condensador Tem a tendência Dos S Pular E um pouco Ele é tão natural Nos agudos Sem ser Fechado Ainda assim Aberto Que eu uso ele Muito em voz Feminina Eu gosto muito Do C12 Em voz Feminina Thiago Melo Olá Emil Por favor Me tira uma dúvida Como você faz Para usar Mono In Stereo Out No Patch Bay O 2290 Delay Ele é Mono In Stereo Out Sim Como você Fecha Loop No Patch Half Normalized Exatamente Isso Eu só Mando Num Canal Um Auxiliar No Input Que é mono E ele faz O estéreo Para mim E ele volta Em dois canais Na mesa Thiago É bem simples Mesmo Boa tarde Ananda Tudo bem? Vamos ver O que mais? Gilberto Obrigado Obrigado Pelos Elogios Arthur Martins Eu digo O que foi Que te fez Estalar Na cabeça Ou é isso Que eu quero Para a minha vida Cara Foi muito Criança Muito Criança Quando eu era Muito pequeno Eu abri Um armário Da sala Isso eu lembro Até hoje Da sala Do meu pai Da sala De televisão Dos meus pais E tinha um Não lembro Se era CD Mas eu acho que era A ideia era LP Do Raul Seixas Eu coloquei Para tocar E começou a tocar Eu nasci há 10 mil anos Atrás Cara Eu achei genial Daquele momento Para frente Eu nunca mais Pensei em outra coisa Foi simples assim A Casa Produções Dica para masterizar O trabalho É bem Eu vi que você já Perguntou isso Umas 3 vezes É bem complexo Isso Bem complexo Mesmo Master é uma coisa Muito delicada É muito detalhe Eu não sei te responder Com uma dica Que vai te ajudar Sabe Talvez Fique esperto Na Tanto sei Te falar Melhor coisa Mesmo É você mandar Para outra pessoa Porque o legal De masterizar É masterizar Em outro lugar Outra sala Outra pessoa Outro equipamento Para ter Uma segunda visão Da sua música Entendeu José Luiz 32 bits Eletronic Music School Fala Tudo beleza Tudo beleza E aí Gustavo Coelho Um produtor musical Auxilia O artista Que ele produz No agenciamento De carreira Ou quem faz isso São exclusivamente Os empresários Ou agenciadores Geralmente Empresários E agenciadores Mesmo O produtor musical Pode Ajudar Claro A gente tem contatos A gente conhece Pessoas Mas quem fica Responsável São Os empresários Existe casos Eu mesmo Faço isso Às vezes Do produtor musical Empresaria Artistas Daí sim Mas aí Já é uma parte De empresário Mesmo Gabriel Martins Como fazer Sua família Aceitar Que música É um trabalho Gabriel Eu passei por isso Trabalhando Fazendo Até você Começar A conseguir Ganhar a vida Com isso Começar A fazer Seu trabalho Aparecer Não tem outro jeito Mostrar resultado Mostrar resultado Mostrar resultado Looper Se você usa Linha de violão Junto com gravado Como você faz Essa mistura Não Não uso Não gosto De som De violão Não consigo gostar Dificilmente Eu uso Só se tiver Dando Muita Vazamento De outro instrumento E não tiver Como resolver Isso Com a microfonação Aí eu pego Um DI Mas Senão Eu não uso Não Ananda Emil Plugin Da Wave CLA Drums É legal Para dar Uma editada Na batera Para editar A batera Ou para Mixar A batera Tudo O Chris Lord Audio é legal Eu gosto Muito dele É um dos meus De referências Com certeza Se você Estiver usando Bem o plugin Você vai conseguir Um resultado Legal Adriano Joacim Como você Trabalha Com valores Digamos Os custos De produção Com clientes Você trabalha Por hora Por track Como você Procede Depende Adriano Cada caso É um caso Eu tenho Meu valor Por hora E tenho Meu valor Por música Fechada Tenho Meu valor Por EP Fechada Tenho Meu valor Por discos Fechados Mas Isso vai Depender Muito Da conversa De como A gente Vai Fazer Tem todo Um Brief Antes De eu Sabe Para a gente Entender Porque eu também Não quero cobrar Algo do cliente Que é a mais Do que o trabalho Que eu vou ter E nem a menos Do que o trabalho Que eu vou ter Então eu acho Que tem que ser Justo para os dois lados Então geralmente Tem uma conversa Antes para eu entender O que ele quer Quais as necessidades Onde ele quer chegar O que ele espera E aí sim A gente senta E combina um valor Mas claro Tem um valor base Para isso Mais perguntas Tem bastante gente Perguntando Coisas bem Complexas E Não dá para explicar Em cinco minutos Muita coisa Deixa eu ver Fábio Roberto Locutor Falei meu Tudo tranquilo Cara Queria saber De você o seguinte Sou radialista E no meu ramo O mercado Está muito prostituído Abre parênteses Qualquer um Com o microfone Na mão Acho que é locutor Como vocês tratam isso Fábio Acho que isso está acontecendo Em todo ramo hoje Converso com amigos Que são fotógrafos Amigos que são Videomakers Isso acontece bastante Eu acho que A gente só resolve isso Com longo prazo Você vai fazer seu nome E as pessoas vão Respeitar o seu trabalho Entendeu? Se você faz um trabalho bom As pessoas vão respeitar O seu trabalho E É a única forma É a única forma Eu não tenho Por exemplo assim Quando eu passo orçamento Vem um cara Fala assim Ah mas tem um cara Isso não acontece mais comigo Aconteceu no começo Ah mas tem um cara Que faz por um terço Do preço O que eu posso fazer? O meu O meu preço é esse Eu acredito no meu trabalho Na qualidade Então É Eu acho que No meio de precessão De serviço Você recebe Pelo que você paga mesmo Então Tem que tomar muito cuidado Com isso Eu acho que só A longo prazo O seu nome Vai fazer isso acontecer 32 bits 32 bits Como chegarem Um som macio Na música Trabalho com música eletrônica Acho que não é tão simples O que seria um som macio? Que isso é Bem relativo Eduardo Gabriel Batista Oi meu Cara o que você acha De usar uma mesa Behringer X32 Em um home studio Eu estou querendo comprar uma Para conseguir fazer Quase que toda a minha mixagem Direto na mesa Então Eduardo Essa mesa Até onde eu sei Ela é Digital Se eu tiver certo E ela for digital mesmo Não tem grandes vantagens De você fazer A mix nela Porque Melhor você Como é digital Melhor você fazer Dentro do Pro Tools Com exceção de Os faders na mão Mas você pode comprar Uma controladora Para isso Então Não sei Se eu faria isso Aí não Daniel Oliveira Tem um home studio E pretendo comprar Um periférico analógico Gostaria de saber Qual periférico Você recomenda Para começar E que vou ter Um resultado legal Cara Depende muito Do seu orçamento Daniel Porque periférico Analógico bom Geralmente é caro Entendeu Então Depende muito Geralmente Um Channel Strip Que tem um Pré E um Equalizador legal Já faz o Já faz um Um lance Rodrigo Bersi Aí mano Sou seu fã Mano um beijo Cara Beijo eu não vou te mandar Rodrigo Mas um abraço É você Tiago Carvalho Tem alguma dica Para tirar o chiado De uma música Se o chiado Já está gravado Tem vários plugins Da Waves Que resolvem isso E dá Desculpa A gente está Oito E dá Exotope Também Rodrigo Eu acho que Cursos online São ótimos Dá para Dá para aprender Muito mesmo Mas o presencial Ele tem um lance A mais Você está doado Do profissional Você está Fazendo Você está Trocando ideias Você está Ouvindo O som Aqui junto Tem uns 20% A mais O que mais O pessoal Demonstrando Amor Por mim Também Daniel Oliveira Eu vi Acho que você ia Perguntar Da OAD Se era melhor Que da Waves Cara Não sei Eu Não uso Muitos Plugins Eu ouço Muita gente Falar muito Bem dos Plugins Da OAD Mas Eu nem Tenho aqui No estúdio Porque Não sinto Necessidade Mas Ouço Muito Falarem Muito Bem O TC Electronics Clarity É interessante Para quem está Começando Acho que não Jamel Acho que você pode usar Um plugin Um plugin Pedro Fraga Emil Boa tarde Você ainda está A procura De novos Talentes Por enquanto Não Pedro Porque Os investidores Que tinham Eu já Indiquei Eles já Fecharam Agora Para quem Eles vão Trabalhar Talvez No meio Do ano Role Isso De novo Tá Mas Eu sempre Divulgo Quando aparece A chance Para pegar Alguém E tal Eu sempre Estou Falando No facebook No instagram Aliás Deixa eu passar Para vocês Eu posto Bastante coisa No instagram E no facebook Meu instagram É Arroba Emil Chebe E Facebook O que Ponto com Barra Emil Chebe Vamos lá Boa tarde Genival Tudo bem? Olha lá Mais perguntas Gerdson Valcario Obrigado Pelos elogios Minha Minha Pergunta É Você Vê Grande Vantagem Gravar Já Processando Plugins Simuladores Plugins Acho Que Não Talvez Para salvar Depois CPU Mas Se Isso Não Foi O Emil Qual Seria O headphone Que você Curte Para mixagem Eu não Uso Muito Headphone Para mixagem Mas Eu gosto Dos V Moda Sabe V Moda É Crk V8 Seria uma boa escolha Para o primeiro Muitor Eu acho Que sim Jamel Já ouvi Eles Acho Eles Bem Legais DJ DJ Tia Você Acha Legal Produzir De graça No começo Para divulgar Nome Ou Acha Que isso Meio Que Faz Seu Trabalho Perder Valor De graça De graça De graça De graça Sem nada Em troca Acho Que não Mas Acho Que você Poderia Falar Se você Está Começando Eu produzo Essa faixa Para você Mas Você Vai Divulgar Meu nome Bastante Faz um Acordo Entendeu Não Precisa Ser dinheiro Mas A galera Saber Que foi Você Que fez Que é isso Rodrigo Bersi Imagina Obrigado Obrigado Por ter Feito A sua Participação Valeu E agora Eu vou Precisar Queria Agradecer A todo Mundo Essa semana Volto De novo Para A gente Conversar Para Bater Mais um Papo Muito Obrigado A todo Mundo Que Me Ajuda Com As Visualizações Com As Curtidas Obrigado Mesmo Tá Bom Agradeço Uma boa Semana Para Todo Mundo Ótimos Trabalhos E Talvez Amanhã Ou Quarta Feira A gente Eu Entre Aqui De novo Beleza A gente Vai Se Falando Valeu Galera Obrigado Viu Obrigado Todo Mundo Aí Sei Que Todo Mundo Agora Está Agradecendo Eu Que Agradeço Valeu Mesmo Obrigado Até a Próximo Próximo Próximo